E para quem vai pegar a estrada neste feriado, a Polícia Rodoviária Estadual recomenda a tensão redobrada, principalmente neste período chuvoso. Nós sempre recomendamos que no período chuvoso, por ser um período mais propício a ocorrência de acidentes de trânsito, que os motoristas tenham a tensão especial com os equipamentos, principalmente pneus, para que eles evitem rodar em seus veículos com os pneus careca. E observe também a questão dos limpadores de para-briso, para que não tenham embaçamento no para-briso, para que eles tenham melhorado a sua visão, para que evitem andar em alta velocidade, evitem ultrapassagem em locais proibidos, evitem andar muito próximo do veículo da frente e, sobretudo, tenha a sua tensão redobrada. Quando você for pegar a estrada, você descanse bastante, para que você esteja bastante concentrado e tenha todas as atitudes, não só sua, como dos demais usuários da via pública, para que, dessa forma, você tenha a capacidade de evitar até aquelas atitudes errôneas dos demais condutores da via e, com isso, evitar a incidência de acidente de trânsito.